E fala galera, aqui quem tá falando é o vídeo, e no vídeo de hoje, eu vou mostrar minha gata, tá bom? Não perguntem o que eu tô com isso, mas eu vou ficar, tá? Ó, essa é minha gata, como é, minha gata, ó, oi, oi, fala aí pra galera, vai, oi, então, né gente, ela é minha gata, e vocês vão ver ela, tá, então, você vai ver como que nós se divertimos, Só que o primeiro tem que botar a mão no chão, e correr atrás Corre, não, não, tem que se rapar na cara, é por você correr, ó, é assim, você corre, entendeu? E corre, ó, não vai correr Então, gente, uma coisa que ela faz muito, é tipo dormir, então, quando ela quer dormir, mas eu não quero, ela dorme, Então, eu já sei o que que eu vou fazer Vem cá Tá bom, cadê? Tá bom, cadê? Tá bom, cadê? Então, gente, gente, ela é muito louca, então, ela fez algum negócio lá, então, ela é muito louca, tá? E, ela é muito louca mesmo E eu vou lá brincar Vem aqui, galera Vem comigo, vem Vem E, gente, ela gosta muito de papelão e caixa de areia Juntando, ó, simbando, dá tudo Nossa, hoje eu tô falando tudo errado Então, né? Ahn... Uh, desculpa, gente E aí, gente, eu tô fazendo E aí, gente, eu não tenho que correr Então, né, gente Ela também Ela também gosta muito De Brincar de conto-conto comigo Mas tem vez que ela me arranha E também ela gosta de dormir, né? Aí agora ela quer dormir, é isso sim Então... Gente Ela vai dar um tchau pra vocês E o vídeo já vai acabar, tá? Tchau, galerinha! Tchau! Tchau! Tchau!